Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Que legal! Fiquem aí atentos à nossa aula de hoje. Vai acontecer muitas coisas legais. Lembram que nós trabalhamos essa semana, convite, fizemos a produção coletiva de um convite. Lembram do convite do Cebolinha? Hoje nós vamos fazer algumas coisas mais diferentes da aula do convite, certo? Vamos ver então os objetivos que estão preparados para hoje? Reconhecer as sílabas trabalhadas na aula, então nós vamos conhecer mais uma família silábica hoje. Relacionar as consoantes em formato de imprensa, maiúsculas e minúsculas. Esses dois objetivos estão preparados para a nossa aula de hoje, certo? Vamos ver os nossos materiais, deixa tudo preparado e organizado na mesa. O caderno, o lápis de escrever, os lápis de cor e a borracha. Esse material tem que estar organizado e junto à folha de atividades lá que vocês retiraram na escola do programa do Vem Aprender, certo? Que nós vamos precisar da folha. É... Opa! Ih! Foi muito rápido? O que aconteceu? Deixa eu voltar aqui. Opa! Opa! Mais um. Muito bem. É neste slide que a professora Mayra queria parar. Alegrias de São João. A professora vai declamar uma poesia para vocês. Venham aqui com a professora na bancada. Esta poesia é de Carla Valéria Alves Tavares de Souza. Ela fez esta poesia, Alegrias de São João. Então acompanhem com a professora lá. Todo mundo se agita. Chegou o mês de São João. Vai ter muita brincadeira e quadrilha de montão. Tem fogueira a noite toda, muita chama e alegria. Os casais se divertem e fazem até simpatia. Nessa noite tem de tudo. Tem quentão, milho e pamonha. Paçoca e pé de moleque na barraca da Antônia. O céu todo colorido faz a beleza espalhar. Balões, fogos e bandeirolas. Que servem para enfeitar. Na melhor festa do ano, bate forte o coração. A diversão é garantida, pois é noite de São João. Muito bem, crianças. Esta é a poesia, Alegrias de São João de Carla Tavares. Gostaram? Então, como a professora falou, nós estávamos falando da festa junina. E na festa junina, o que tem de bem legal na festa junina? Que as pessoas acendem, fazem imensas fogueiras. Muito bem. As festas juninas são tradicionais do nosso país. São festas muito comuns, de norte a sul do Brasil. E em todas as festas juninas, seja no norte, seja no sul, existe a fogueira de São João. Legal, né, crianças? Vejam lá com a professora na tela a palavra fogueira. Vou vir aqui para vocês olharem melhor. Estão vendo? Fogueira. Olha lá. Qual que é a primeira sílaba que está destacada aí em vermelho? A sílaba fo. Muito bem. O restante da palavra fogueira. E olha que legal a nossa fogueira. Ela está acesa ali. Legal, né, crianças? Vamos lá na nossa mesa agora. Que aquela palavra fogueira que a professora colocou lá, a professora também colocou aqui na mesa. Estão conseguindo ver? Vamos contar com a professora quantas letrinhas tem a palavra fogueira primeiro? Vamos junto com a professora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nossa, oito letrinhas. Que palavra grande, né? Vamos separar em sílabas? Fogueira. Vejam só. Três sílabas. Vou pôr mais aqui para vocês conseguirem ver as três sílabas juntas. O fo, o gay e orar. Observem na sílaba gay, que ela não tem só duas letrinhas. Quantas letrinhas tem? Uma, duas, três, quatro. Viram só? Tem quatro letrinhas na sílaba gay. E na sílaba ará, duas letrinhas só. E na sílaba fo, duas letrinhas só. Certo? Então agora a professora vai tirar o restante da palavra fogueira. E vamos ficar só com o fo, que vocês já conhecem. Qual que é a letrinha que começa a palavra fogueira? Olhem aqui com a professora. O F, isso mesmo. Vocês já sabem. Formar a família. Agora vocês vão ajudar a professora. Vamos lá? O F, quando junta com a vogal A, forma. Fá. Muito bem. Localiza para a professora onde que está o fá. Põe o dedinho na tela aí para a professora saber. Muito bem. Olha o fá aqui. Agora, o F com o E. Fê. Ou fé. Isto. Muito bem. Fê ou fé. O F com o I. Forma? Fí. Olha o Fí aqui. Muito bem, crianças. O F com o O. Fô. Olha o que eu fô. Qual dos dois eu fô. O professor já fez confusão na mesa. Esta aqui. Muito bem. Fô. E por último, nós temos o F com o U que faz a fu. Certo? Agora, eu vou dificultar para vocês. Não vou colocar o desenho primeiro. Vou colocar a palavra. Vamos ver quem está prestando atenção aí em casa. Com a professora Mayra para escrever as palavrinhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou deixar mais difícil agora. Olhem aqui. F com o A. Onde está a palavrinha que começa com Fá? E quem que vai conseguir adivinhar o que está escrito ali? Já acharam? Já acharam? Olhem aqui. Vamos ver. Quem que conseguiu ler em casa? Fá-ca. Muito bem, crianças. Fá-ca. Vamos colocar aqui. Agora, nós vamos procurar com Fê. Aonde que está a palavrinha com Fê? Ou Fé? Já acharam? Muito bem. Olhem aqui. O que será que está escrito aqui? Vamos ler a primeira sílaba aqui. Fê-ra. Será que existe essa palavra feira? Feira existe, mas feira? Fê-ra. Fê-ra. Agora, com Fê. Acha para a professora a palavrinha. Já acharam? Nossa, como vocês são espertos. Vamos ver quem que conseguiu ler em casa. O que está escrito aqui, crianças? Vamos ler a primeira sílaba. Fê-ra. 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 E a segunda? Gô. Vocês já aprenderam essas duas sílabas com a professora. Fê-ra. 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 Fê-ra é uma fruta. Agora, com Fô ou Fó. Onde que está a palavrinha? Muito bem. Vamos ver quem consegue ler para a professora. Primeira sílaba. Fó. A segunda sílaba. Cá. Tudo junto, bem rapidinho. Fó-cá. Muito bem. Fó-cá é um animal. E agora, por último, ficou o Fú. Certo? Mas essa aqui, a professora vai ajudar vocês a ler. Porque tem duas famílias aqui que a gente não trabalhou. Mas vamos conhecer como forma essa palavra. Fú-má-sá. Fú-má-sá. Certo, crianças? Ficou fácil, né? Com as palavrinhas. Agora vai ficar mais fácil ainda com os desenhos. Vamos procurar, então, a palavrinha faca. O desenho da faca. Este, todo mundo em casa sabe. Acha para a professora. Isto. Faca. Agora vamos procurar... Deixa a professora virar aqui, que ela se quer dar de ponta cabeça. Fera. O desenho da fera. Desculpa. O desenho da fera. Da bela e a fera. Já acharam? Isto. Olha ele aqui. É a fera do desenho da bela e a fera da história da bela e a fera. Agora nós vamos procurar o figo. A fruta figo. Qual desses três desenhos aqui é o desenho de uma fruta? Do figo. Isto. Este aqui. Muito bem. Agora nós vamos procurar a foca. Onde está o desenho da foca? Isto. E por último, a palavra fumaça, né? O desenho da fumaça. Vamos ler a família silábica, então, do fa-fe-fi-fo-fu? Fa-fe-fi-fo-fu. Agora vamos ler as palavras. Faca. Tem duas sílabas. Fera. Duas sílabas também. Figo. Duas sílabas. Foca. Duas sílabas. Fumaça. Três sílabas. Muito bem, crianças. Vocês conseguiram ajudar a professora a formar a família do F. Vamos ver lá? Olha, a gente já fez a família do F. Agora nós vamos fazer uma outra brincadeira que se chama dominó de palavras e desenhos. Então a professora vai precisar tirar esse daqui. Para a gente poder brincar com o dominó. Quem gosta de brincar de dominó em casa aí? Eu também gosto. Então aqui vai ter o desenho e a palavra que não é a palavra que corresponde ao desenho, certo? É o desenho é uma, a palavra é outra. A professora vai ajudar vocês. Nas mais difíceis, nas mais fáceis, vocês é que vão localizar. O dominó, a gente vai encaixando as peças até fechar o jogo, ok? A professora vai montar ele nesta lateral aqui. Estão conseguindo ver as figurinhas? Então nós vamos escolher, vamos pegar um bem fácil, certo? Para a gente começar. Vamos pegar aqui... Ah, e o desenho da foca, que é mais fácil, certo? Vamos começar com a foca, ok? Então agora, aqui do lado da foca, está escrito a palavra folha. Vamos procurar nas nossas cartelinhas, aonde está o desenho da folha. Ajuda a professora a achar. Mostra com o dedinho lá. Então olha ele aqui bem aqui embaixo. Folha. Então nós vamos colocar o desenho da folha, grudadinho com a palavra folha, certo? Do ladinho da folha, do desenho da folha, está a palavra formiga, ok? Então agora nós vamos procurar o desenho da formiga. Acha para a professora o desenho da formiga aí na mesa? Acharam? É esse aqui, crianças? Será? Será que esse aqui é a formiga? É a formiga. Então a professora vai colocar virando para baixo agora. Vou puxar um pouquinho mais aqui para cima. Porque vai faltar espaço. Então aqui a gente colocou, olha, a palavra formiga e o desenho da formiga. É assim que a gente brinca com o dominó. A gente encaixa a palavra com o desenho ou o desenho com o desenho ou aquelas bolinhas no dominó original mesmo, que tem aquelas bolinhas com quantidades, certo? No nosso aqui é palavra e desenho. A palavra que está escrito do lado da formiga, do desenho da formiga, eu vou tirar a peça aqui para vocês verem. Veja lá quem que consegue ler para a professora. Está super fácil essa palavra. A gente já estudou a família do F. F com I, FI. E o O sozinho? FI, O. Fio, né? Fio. Fio. Fio de costurar com agulha. Acha para a professora da mesa onde que está o carretel, né? Com o fio e a agulha. Conseguiram achar? Olha, está bem pertinho da professora Mayra. Olha aqui. O carretel aqui com agulha, certo? Eu vou colocar ele grudadinho na palavra fio e o desenho do fio. Do lado, antes da professora colocar, deixa eu colocar para mostrar para vocês. Qual que é a palavrinha? Faca. Isto mesmo. Vamos achar a palavra faca? O desenho da faca? Conseguiram achar? Nossa, como vocês são rápidos, hein, crianças? Olhem aqui a faca. O desenho da faca. Mas aqui é outra palavrinha. Aqui do ladinho está escrito FUSCA. Vamos achar o desenho do FUSCA. FUSCA é um carrinho. Conseguiram localizar o carrinho? A professora Mayra vai ajudar vocês. Será que é esse aqui? Olha lá. Desenho do FUSCA. Certo? Agora, do ladinho do FUSCA está escrito FITA. FITA de colocar no cabelo. A professora vai colocar assim, retinho para baixo. FITA. FITA de pôr no cabelo. De lacinho. Olha, muito bem. Tem crianças que já mostrou para a professora. Então, está aqui, ó. FITA. Certo? Deixa a professora puxar essas palavrinhas mais para cá, porque eu vou precisar virar o dominó. FITA. Do lado do desenho FITA está escrita a palavra FERRO. Olha que tem dois R's no meio da palavra, para ficar forte. FERRO. FERRO de passar roupa. Deixa eu puxar mais para cá. Daí vocês já localizam. Vai olhando lá. Onde que está o desenho do FERRO? Isto, crianças. Muito bem. Olha o desenho do FERRO aqui. Certo? Estão conseguindo ver? FERRO. E do ladinho está a palavra FAROL. FAROL lá dos navios, né? As embarcações. Vamos procurar agora onde que está o desenho do FAROL. FAROL. Acharam para a professora já o desenho do FAROL? Olhem aqui. FAROL. Estão conseguindo ver o desenho? Aqui do ladinho? Olha o desenho do FAROL. Do lado do FAROL está escrito FECHADURA. De fechar a porta. FECHADURA. Mostra para a professora onde que está a FECHADURA. O desenho da FECHADURA. Isto. Aqui. Olhem lá. FECHADURA. Certo, crianças? Então, agora a professora vai colocar para baixo. Ah, antes vamos ler a palavrinha. Do lado, esta palavrinha vocês já conseguem ler também. FURADEIRA. Uma FURADEIRA. Para furar a parede. Onde que está o desenho da FURADEIRA? Isto, crianças. Muito bem. Olhem a FURADEIRA aqui. Nossa, o dominó está ficando assim. Parece uma escadinha. Do lado está escrita a palavra FUNIL. A professora vai pôr aqui. Se não, a professora pôr deitado. Vai ficar de ponta cabeça para vocês. Certo? Então, a professora tem que ir colocando assim de ladinho. Para vocês poderem conseguir ver. Depois a professora ajeita de outra forma. Do lado da palavra FUNIL. Nós temos que achar o desenho do FUNIL. Acharam? FUNIL é de passar as coisas. De colocar água. De colocar... Passar produtos ali dentro. Para colocar em recipientes menores. Olhem o desenho do FUNIL aqui. Certo? E do ladinho nós temos a palavra FEIJÃO. Conseguiram achar já o desenho do feijão? Olha aqui o desenho do feijão. Certo? E do ladinho está escrito FARINHA. FARINHA de fazer bolo. Fazer pizza. FARINHA. Onde que está o desenho do pacote da farinha? Deixa a professora colocar mais perto aqui. Para vocês poderem ver, crianças. Onde que está o desenho da farinha? Isto. Olha a farinha. E a palavra FARINHA. Certo? Do lado da palavra FARINHA está a palavra FOGUEIRA. Eu acho que agora eu vou colocar assim, ó. Virado para cima. Na brincadeira a gente deixa assim, tá? Mas quando vocês forem para ler, a professora coloca todos eles arrumados de outra forma. Onde que está o desenho da FOGUEIRA aqui? Olhem, crianças, para a professora. Está acabando nossa brincadeira. Muito bem. FOGUEIRA. Olhem aqui. E do lado está escrito a palavra FADA. Vamos pôr a FOGUEIRA. E onde que está o desenho da FADA? Só ficou uma peça sobre a mesa. Que está escrito, está o desenho da FADA aqui. E na ponta está a FOCA, que está no começo do jogo. Então, a professora vai colocar esta peça. Aqui, né? A FADINHA aqui, grudadinha aqui. Mas ela se encaixa com a peça inicial do jogo lá. Aqui, olhem. Da FOCA. Certo? A FADA vai encaixar com a FOCA. Ok, crianças? Viu que legal brincar de dominó? Então, agora a professora só vai organizar de novo aqui na mesa para vocês. Vou tirar do jogo. Só para vocês verem que não é o desenho com a mesma palavra. São desenhos com palavras diferentes da brincadeira do dominó. Ok? Vamos arrumar aqui. Vocês podem brincar de dominó em casa também com os amiguinhos. Vocês podem fazer lá. Desenha no papelzinho de um lado. Um desenho. Do outro lado, coloca outra palavra. Ou também podem pedir lá para a professora na escola também fazer essa brincadeira do dominó com vocês. Ok? Essa foi a nossa brincadeira do dominó. Gostaram, crianças, dessa brincadeira? Várias palavrinhas, né? Então, vamos ver o que tem mais nos aguardando? Olha, vamos lá na nossa tela que vocês têm atividade para fazer. Certo, crianças? Peguem o caderno de vocês, escrevam a data, pulem uma linha com muito capricho e coloquem o nome de vocês para esta atividade um minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguiram, crianças, escrever o nome e a data? Muito bem. Então, na brincadeira do dominó, a professora fez o jogo do dominó na mesa, certo? Agora, eu vou dificultar um pouquinho para vocês aí em casa. Mas eu sei que vocês conseguem fazer. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão desenhar a fada do jeitinho que souber, tá? A fada, a fogueira ou o fogo, o fio, fio de lã, o funil e o feijão. Vão pular quatro linhas do caderno e vão escrever essas palavrinhas. Depois que escreveu essas palavrinhas com bastante capricho, vocês vão ligar o desenho que vocês fizeram da fada, do fogo, do fio, do funil e do feijão com as palavrinhas que vocês escreveram, certo? Para esta atividade, a professora está dando sete minutos para vocês fazerem. E eu aguardo vocês aqui. E eu aguardo vocês aqui. E eu aguardo vocês. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 o amor, entra o respeito, engloba tudo isso. Então, a Laura veio trazer tudo isso para nós. Por que a Laura trouxe tudo isso? Porque com certeza na família dela, a família dela é assim, assim como a sua família também é assim. E aqui, olha aqui a imagem que a professora trouxe aqui, os vínculos entre os membros da família, que ele pode ser lá biológico, então a gente pode ter a família ali com sanguínea, que já nasceu ali da barriga da mamãe, a gente pode ter aquela família ali por uma forma legal, porque é do coração, ou porque, por exemplo, uma situação, por exemplo, faz de conta que a minha mamãe morreu e aí eu vou morar com a minha tia e a minha tia pega e adota ali e tem todo aquele trâmite legal ali para ela ser a minha responsável ali. Então, também tem esse meio ou o emocional, que é aquele afetivo. Trouxemos aqui a imagem de uma família bem grande. Vamos lá conversar um pouquinho mais sobre esses tipos de família. Observem ali aquela imagem que a professora trouxe. Papai, a mamãe, duas crianças, está vendo ali. Então, provavelmente, pela imagem ali, eles são famílias ali que casaram, a mamãe teve os filhos. Observem ali que o menino que está no colo do papai, ele tem a cor mais clara, o cabelo mais liso, então, provavelmente puxa mais ali a família da mãe. Temos ali a criança que está sentadinha no colo da mamãe, que é mais moreno, que puxa mais a cor do pai, que é negro, o cabelo crespo. Então, a gente observa ali uma família feliz, que existe o quê? Amor. Olha ali pela imagem do rostinho deles. E aqui nessa outra imagem, uma família também. Aqui a família que dá mamãe com as crianças, os avós. A gente trouxe ali um vovô. Quantas famílias aí moram com os avós, não é verdade? Bastante. A professora Selma morou durante muito tempo com a minha avó, com a minha bisavó. Então, muitas famílias também têm os avós ali dentro da família. Ali trouxemos uma família pequena ali também, o papai, a mamãe e um bebezinho. Aqui já trouxemos uma família bem numerosa, aqui bem extensa. Uma família grande. Olha quantas pessoas. E muitas das vezes, todas essas pessoas moram dentro da mesma casa, não é verdade? Quantas situações. Será que a sua não é assim? Que tem não somente o papai, a mamãe, os avós, mas às vezes tem uma tia, tem um primo morando junto, tem bastante irmãos e tem uma família ali bem grande e bem extensa. Trouxemos ali outras imagens de outros tipos de família também. Ali o papai com duas crianças. Então, ali é o papai que ali é o chefe da família e vive ali sem a mamãe por algum motivo. Ou separou, ou morreu, algum motivo. Mas é o papai que está ali junto com as crianças cuidando. Uma família. Ali uma outra família também, bem curtinha, da mamãe com a criança, com a filhinha. Também ali já sem o papai. O que acontece bastante. E aqui, falamos até lá da história, né? Dos vários tipos de família. Então, a gente trouxe aqui várias imagens para retratar ali a história. Então, trouxemos aqui o quê? Dois papais e a criança. Olha aqui, duas mamães e a criança. todas as imagens de família que se amam, que se respeitam, que se compreendem, que têm carinho um pelo outro. Que isso é o fundamental que tem que acontecer em todas as famílias. Tá ok? Olha aqui essa outra imagem que a professora trouxe. Observem bem essa imagem aqui. Não é uma família muito pequena. É uma família média. também não é muito numerosa. Temos ali o papai, a mamãe e temos as crianças. Agora, observem bem ali as crianças. Elas têm ali as características físicas delas. É um pouco diferente dos pais. Estão vendo lá? Ó, se você observar bem aqui na frente, tem as duas crianças que são bem loirinhas, com cabelo bem enroladinho e com a pele bem branquinha. E ali, os pais já não têm essas características dessas duas crianças. E lá mais ao fundo, a gente observa duas crianças negras ali de pé e as duas crianças que estão no colo também são negras. Então, ali a gente observa ali que é uma família unida ali pelos laços afetivos, emocionais. É a família do coração. Não é verdade? Então, ali é aquela mistura. Então, vocês observem ali que muito provavelmente, claro, pelas características físicas, essas crianças não saíram ali da barriga da mamãe. Mas elas estão unidas o quê? Pelo laço de amor e de respeito. Não é verdade? Que gostoso. Não é uma família feliz? A gente observa aqui, a gente vê todo mundo carrancudo, de cara feia? Não, é uma família feliz. E está na hora da nossa atividade. Então, aqui, vamos lá, crianças. A professora tinha pedido para vocês para poder pegar a folhinha. Então, lembra que vocês estavam com uma folhinha? Então, essa folhinha, ela foi dividida, lembra? Aí, a professora pediu para vocês recortarem. Agora, vocês vão utilizar essa parte aqui, ó. Está vendo? Que vocês recortaram. Jóia? Isso, pegaram lá? Então, tá bom. Então, agora olhem aqui para a tela da professora. O que que tem ali? Está pedindo para vocês colocarem lá a data, o dia e o mês e o ano que vocês estão aqui assistindo a aula da professora Selma. Então, coloquem lá. Primeiramente, o dia, o mês e o ano. Jóia? E está lá o tema da nossa aula. Tipos de família, que é o que trabalhamos até agora aqui na nossa aula. Os tipos de família. Esse é o nosso tema. Ali na folhinha de vocês, está igualzinho aqui da professora. E o que que está escrito ali? Existem famílias de vários tamanhos e de diferentes formações, as quais devemos respeitar e cultivar o amor entre as pessoas. Observem aqui que a professora colocou algumas palavras em negrito. Olha, estão destacadas mais forte. A palavra lá, famílias, que é a primeira. Depois, diferentes, respeitar e amor. Colocamos algumas palavras aqui destacadas mais forte. Na primeira, eu quero que vocês observem as palavras em destaques, que foi essas que a professora leu para vocês aqui no texto. E vocês vão pintar aqui embaixo, nesse quadro abaixo, as palavras que estavam em destaque. Então, vocês olhem aqui essas palavras bem fortes. Famílias, diferentes, respeitar e amor. Vão olhar aqui embaixo no quadro e vão pintar. Então, a professora Selma vai fazer junto com vocês. Então, vamos lá. A palavrinha famílias. Olhem lá. Isso, ó. A professora pintou aqui de vermelho. Mas, se vocês não tiverem a cor vermelha, podem pintar da cor que vocês tiverem aí na casa de vocês. Tá, jóia? Então, pintamos a primeira palavrinha lá. Famílias. Observem lá. Começa com a letra F. Olha lá na frase da professora. Agora, jóia, pintaram? Então, vamos para a próxima palavrinha que está aqui na nossa frase. Em negrito. Diferentes. Então, pega lá o lápis. Se quiser trocar por uma outra cor, pode. Se quiser pintar da mesma cor, também pode. Então, a palavra diferentes começa com a letra D. Vamos olhar lá embaixo no banco, no quadro de palavras nosso. Olha lá a palavra diferentes. Pintaram lá? Isso. Muito bem. Vamos para a próxima palavrinha. Respeitar. Vejam lá que a palavra respeitar começa com a letra R. Vamos lá embaixo. Respeitar. É a primeira palavrinha lá do nosso quadro. E a última palavra, a palavra amor. Que começa com a letrinha A. A de amor. Vamos lá. Olha aqui a palavra amor. Pintaram lá? Então, pintamos lá quatro palavrinhas. Respeitar, amor, diferentes e famílias. Observem aqui que nesse quadro, tudo que nós pintamos aqui e destacamos são palavras importantes que nós estamos falando aí durante a nossa aula. Estamos falando sobre as famílias, os diferentes tipos de famílias, a importância do amor e de se respeitar. Certo? E aqui a professora trouxe uma frase. Eu quero que vocês acompanhem aquela leitura com a professora, que a professora vai ler bem devagar para vocês. Olhe lá. Família é como uma árvore, onde os seus galhos crescem em diferentes direções, para cá, para lá, e possuem diferentes formas, mas que tem a mesma raiz, que é o amor. E não é assim na família? A família, ela não cresce? Ela não cresce em diferentes formas? Falamos das variedades de famílias, as famílias como são diferentes? Então, ela cresce com os galhos diferentes para lá e para cá. Mas que o importante em todas as famílias é o quê? É essa raiz. E qual que é essa raiz? O amor, que é muito importante. E aqui vamos para a nossa outra atividade, a nossa segunda atividade, que está aí nessa folhinha de vocês, que está aí junto com vocês. Então, peguem lá o lápis, que é a atividade número 2. O que vocês vão fazer? Vão marcar o Vzinho para verdadeiro e o F para falso. Ah, professora, tem que ser com lápis verde e com lápis vermelho? Se você tiver, sim, mas pode ser com lápis de escrever. A professora colocou aqui colorido para poder destacar, mas pode fazer com seu lápis de escrever, sim. Então, vamos lá. Um a um com a professora. Na primeira, vamos ver se a primeira frase é verdadeira ou se ela é falsa. Todas as famílias são iguais? Olha lá, todas as famílias são iguais. O que vocês acham? São iguais? O que nós comentamos desde a história, lá do começo da nossa aula? É igual as famílias ou é diferente? Então, essa frase é falsa, porque falamos bastante das variedades de família e falamos quando as famílias são diferentes. Então, coloquem lá. F de falso. Na primeira, tá bom? Vamos fazendo aqui juntinho, junto com vocês. Na próxima, existem famílias com muitas pessoas e outras com poucas pessoas. O que vocês acham? Essa frase está verdadeira ou é uma frase falsa? É uma frase verdadeira, porque realmente existem famílias com poucas pessoas e famílias com muitas pessoas. Tem famílias bem pequenas, até mostramos imagens, Então, famílias bem numerosas, falamos também bastante. Na próxima, as famílias não costumam conviver. É uma frase verdadeira ou é uma frase falsa? É uma frase que é falsa. As famílias costumam conviver, sim. E a professora falou até da importância ali do respeito para poder haver uma boa convivência. Então, elas convivem, sim. Então, é uma frase falsa. Na próxima, as famílias do passado são iguais às do presente? As famílias lá de trás são iguais às famílias que vemos hoje? O que vocês acham? É uma frase verdadeira ou é uma frase falsa? Vamos ver aqui. É uma frase falsa. As famílias não são iguais. Falamos bastante, né? São famílias diferentes e estão se modificando sempre. Então, as famílias são únicas. A sua de um jeito, a minha de um jeito, a outra de outro jeito. Então, as famílias são muito diferentes umas das outras. Vamos para a próxima. As pessoas mais velhas de uma família podem transmitir conhecimentos? Já falamos bastante isso durante várias aulas da importância das pessoas mais velhas. Então, essa frase aqui é uma frase verdadeira. Porque observem aí na casa de vocês o quanto que a vovó ensina as coisas para vocês. Coisas que elas aprenderam lá atrás, na história de vida delas e vão passando para vocês. Então, as pessoas mais velhas têm bastante conhecimento e vão transmitindo esses conhecimentos para nós. Então, as pessoas mais velhas de uma família podem sim transmitir conhecimentos. Verdadeiro. Na outra frase. Devemos respeitar todos aceitando as diferenças. É uma frase verdadeira. E na última, toda a família é diferente, pois tem hábitos e costumes diferentes. Verdadeiro. Falamos também bastante dessas diferenças dos hábitos e costumes diferentes. Joia? Foi tranquilo? Que bom! Então, vamos lá retomar ao nosso objetivo. Será que atingimos o nosso objetivo da aula de hoje? Falamos sobre os diversos tipos de famílias. Será que nós conseguimos compreender que existem diversos tipos de famílias e que devemos respeitar essas diferenças? Atingimos esse objetivo? Atingimos esse objetivo? Sim, atingimos esse objetivo. Falamos das diversos tipos de famílias, falamos do respeito, falamos da importância do conviver. Não é verdade? Então, atingimos, sim, o objetivo de hoje da nossa aula. Crianças, a nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço da professora Selma e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá! E chegou o nosso momento, hora de praticar matemática. Vamos praticar o que hoje nesta aula? Vamos ver lá na nossa tela o que nós temos para praticar hoje? Vamos praticar dezenas inteiras. Vamos relembrar as nossas dezenas. Conte junto com a professora. 10, 2 dezenas, 20, 3 dezenas, 30, 4 dezenas, 40, 5 dezenas, 50, 6 dezenas, 60, 7 dezenas, 70, 8 dezenas, 80, 9 dezenas, 90. Conseguimos todas as dezenas exatas. Agora, veja aqui com a professora na bancada essas dezenas. Vamos ver lá? Vejam aqui, nós temos as dezenas novamente. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Lembrando lá, ó. Uma dezena é 10. Se eu colocar mais uma dezena, eu tenho 20. Se eu colocar mais uma dezena, eu tenho 30. Se eu colocar aqui mais uma dezena, eu tenho 40. E se eu colocar mais uma dezena, eu vou ter 50. E se eu colocar mais uma dezena aqui, 60. E se agora eu tiver aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete dezenas, 70. 80. Oito dezenas, 80. E agora, vamos colocar mais uma dezena. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove dezenas, 90. Então, hoje nós estamos relembrando dezenas inteiras, dezenas exatas. Vamos ver lá na tela o que que essas dezenas trouxeram pra nós? Vejam lá. Vamos organizar as dezenas inteiras que estão embaralhadas. Existe uma ordem pra ser seguidas das dezenas inteiras. Começando na uma dezena, dez. Depois, duas, três, quatro. Até chegar na última dezena inteira, que são nove, 90. Qual é a primeira dezena exata que tá lá fora da ordem pra nós organizarmos? Coloca o seu dedinho na tela. É o dez. Muito bem. Tiramos ele lá e colocamos pra nós iniciarmos a nossa ordem, a nossa sequência das dezenas inteiras. Depois do dez, na sequência das dezenas inteiras, vem o? Vinte. Muito bem. Duas dezenas inteiras, vinte. Depois do vinte, você já achou lá? Trinta. Ótimo. Então, o? Trinta. Depois do trinta, quarenta? Quarenta. Então, tem uma, duas, três, quatro dezenas inteiras. Agora, cinco dezenas inteiras. Cinquenta. Vamos colocar o cinquenta. Depois do cinquenta, vem o? Sessenta. Muito bem. Seis dezenas exatas, sessenta. E depois vem o? Setenta. Sete dezenas exatas. E depois de sete dezenas? Oito dezenas exatas. Oitenta. Quase tudo organizado? Nove dezenas exatas. Dezenas, noventa. E aí, nós temos nove dezenas exatas. As dez dezenas exatas. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. Conseguimos desembaralhar? Sim. Agora, o desafio é com você. Você deve ter essa atividade que você recebeu na escola, junto com os seus materiais. E você vai organizar as dezenas exatas com os sapinhos ali. Cada um tem a sua quantidade de dezenas. Cada massinho embaixo dos sapos tem dez, dez palitos, dez risquinhos. Então, um conjuntinho de dez, uma dezena, depois duas, três e assim por diante. Três minutinhos você consegue completar a atividade. E a professora aguarda aqui. Bora lá! E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.